Vamos lá, pessoal. Pergunta rápida, resposta rápida. O que raios é Scream? Sendo bem breve, especialmente pensando no contexto do Apex, cara, é um servidor privado. Nesse servidor, pessoas cadastradas para um evento, seja lá o que for, vão poder logar nesse servidor e jogar juntas. Então, de uma certa forma, você não está jogando com pessoas aleatórias. Você está jogando com um grupo de pessoas vinculadas, de alguma maneira, a esse servidor. Não vou entrar em... não vou falar dos servidores, não vou fazer propaganda nenhuma de servidor nenhum, eles que se virem. Mas quando a gente pensa em Scream para o Apex, ou para o Apex, se você quiser ser mais gringo, geralmente tem uma conotação muito assim pré-campeonato. A galera que quer treinar sério, que quer treinar na dinâmica do campeonato, pode ser que não, pode ser que seja um evento aleatório. Tipo, ah, vamos ver quem mata mais. É cada um por si, sabe? Mas geralmente no Apex é muito pensado, muito pensando em campeonato. Então, assim, eu já falei em outro vídeo, a mentalidade do campeonato é diferente da mentalidade da ranqueada. A ranqueada, ainda que você esteja sendo mais cauteloso do que na casual, o campeonato você é mais ainda, porque você quer garantir sua posição ali no top 5, no top 10, para ter uma posição minimamente boa e classificatória e etc. Então, na ranqueada, às vezes, cara, terceiro anel tem quatro squads. E nessas Screams a gente já vê o pessoal brigando até ali o quinto, sexto anel e tipo, o povo se escondendo. Embaixo de pedra, embaixo de moita, em cima de casa, embaixo de casa, dentro da casa, do lado de casa, do outro lado da casa. E já é, assim, um pouco mais parecido que com o campeonato. E claro que um campeonato é ainda mais tenso do que isso, porque ali você está competindo ou por um lugar, ou por uma colocação, por uma classificação, por um outro campeonato melhor, ou já pelo grande prêmio. E aí, sei lá, vamos chutar um valor aí bem bacana, 100 mil dólares. Caramba, já pensou, 100 mil dólares hoje é 500 mil reais, 540 mil reais, sei lá. Então, assim, a pressão de estar ali no top 3 é muito grande. Então, todo mundo quer segurar seu pedacinho até o último segundo. Então, resumindo, Screams são os servers privados, é um evento privado. Você tem que se cadastrar ou pagar, dependendo de qual seja o servidor ou o tipo do evento. E ali você vai entrar com uma mentalidade mais conjunta para esse evento. E aí, você vai entrar com uma mentalidade mais conjunta para esse evento.